A GOMAC, empresa responsável pelos serviços de impressão na Prefeitura de São José dos Campos, nega que o contrato assinado com o Executivo esteja superfaturado. Em nota, a GOMAC diz que o orçamento de 13 milhões de reais pelos próximos três anos inclui gerenciamento de impressão com cinco profissionais e 561 novos equipamentos. O sistema monitora em tempo real a quantidade de cópias, tecnologia que evita o desperdício e usos indevidos. Ainda segundo a nota, a empresa diz que em seis meses de trabalho recebeu 945 mil reais da Prefeitura, redução de 50% do gasto previsto no contrato para esse período. Esta semana, vereadores do PSDB afirmaram que os valores estão acima dos praticados no mercado e que em três anos os prejuízos aos cofres do município poderiam chegar a 5 milhões e 700 mil reais. A bancada tucana deve fazer a denúncia à Justiça nesta sexta-feira. Terminou nesta manhã o rescaldo do corpo de bombeiros na fábrica de brinquedos que pegou fogo de madrugada em Aparecida. O incêndio foi de grandes proporções. Viaturas de Guaratinguetá e São José dos Campos também tiveram que ser deslocadas para ajudar a combater as chamas. O galpão ficou totalmente destruído. A polícia investiga as causas. Ninguém ficou ferido. E a partir da zero hora do próximo domingo, dia 19 de outubro, todos os relógios deverão ser adiantados uma hora. A rotina se repete desde 1985, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. A novidade deste ano é que o horário de verão vai ter uma semana a mais. O objetivo principal é reduzir a demanda por energia nos horários de pico. A economia deve chegar a 4,5%. Mas por causa da seca, que baixou o nível dos reservatórios usados pelas hidrelétricas, a conta de luz vai ficar mais cara para o consumidor. Com a crise hídrica no estado de São Paulo, goste ou não, o horário de verão se tornou ainda mais necessário. Os relógios devem ser adiantados em uma hora no próximo domingo. Medida adotada em 10 estados do país e no Distrito Federal. Serão 126 dias. O ponto mais importante do horário de verão é a redução da carga no sistema naquele período de ponta, ou seja, das 18 às 21 horas. O que acontece? As pessoas não vão diretamente para a sua casa, então não existe uma concentração de toda a utilização de eletrodoméstico, somada também à iluminação pública, e isso existe uma dispersão dessas cargas. Então o que a gente tem conseguido nos últimos anos é uma redução da demanda do circuito do Brasil como um todo, em torno de 4,5% a 5%. E isso traz o quê? Uma confiabilidade maior em todo o sistema de transmissão de energia do país. Neste shopping de Taubaté, por exemplo, a economia de energia já é feita todos os dias. Eles aproveitam a iluminação natural e com o horário de verão devem gastar ainda menos. Na verdade, no horário de verão a gente tem uma hora a mais de utilização da nossa iluminação natural. A gente tem um sistema de clarabóia, que é uma estrutura de vidro, que aproveita a iluminação natural. Então nesse período de horário de verão a gente tem mais uma hora de ganho utilizando essa clarabóia para aproveitar ao máximo a iluminação natural do shopping. Questão de economia, quanto que isso reflete? Olha, de consumo do sistema de iluminação do shopping, em torno de 4%. Uma preocupação é que a falta de água na região prejudique a transmissão de energia elétrica. Mas segundo a concessionária, não existe esse risco, já que o sistema é integrado em todo o país. Hoje nós estamos tendo a energia do sul para o sudeste, além da compensação com as térmicas. Então tudo isso está trabalhando de uma forma equilibrada. Nós temos um operador nacional do sistema que faz todo esse despacho e faz todo esse equilíbrio da transmissão da energia elétrica. Não existe um caso de energia elétrica pontual como um caso de falta de água, que ele é pontual. A energia elétrica é operada pelo operador nacional do sistema, distribuída pelo operador nacional do sistema, e tem toda a transmissão no país como um todo, além da utilização das térmicas que estão a todo vapor. Mas para este especialista em energia elétrica, a crise de água faz com que a produção de energia se torne mais cara. O mercado de energia livre, que é o mercado esporte que se chama, você tem a energia quase a quatro vezes o preço da energia no mercado cativo. Então, por quê? Porque as termoelétricas estão funcionando para suprir a deficiência de energia das hidrelétricas nesse momento. Se nós não tivéssemos as termoelétricas e as linhas de transmissão, provavelmente nós já teríamos um problema de fornecimento de energia, assim como da água. Cerca de 5 mil pessoas estão sem água hoje em Cruzeiro. O corte atinge os moradores do Conjunto Habitacional dos Metalúrgicos, no Pontilhão, e também do Conjunto Habitacional Mata Atlântica, na Vila Juvenal. Amanhã o rodízio continua na cidade. Veja os locais. A partir das sete horas da manhã, as torneiras vão secar no Jardim São José. O Jardim Europa e o Secap Nova também vão ficar sem água no mesmo horário. O rodízio tem a duração de 24 horas. Cerca de 7 mil pessoas serão afetadas. Só no sábado, às sete horas da manhã, a distribuição será normalizada nesses locais. Em Lorena, também vai faltar água nesta sexta-feira, por causa de reparos emergenciais na rede. A interrupção vai atingir a região central e mais 16 bairros, entre eles o Jardim Margarida, Nova Lorena, Vila Aparecida e Vila Simão. O abastecimento deverá ser normalizado a partir das sete horas da noite. A recomendação é usar com economia a água dos reservatórios residenciais. E em São José dos Campos, o furto de cabos elétricos de um reservatório da Sabesp afetou o fornecimento de água na região sul da cidade. Já foi feito o reparo no local, mas o abastecimento deve ser normalizado por volta das 8 horas da noite. E a Sabesp identificou uma pousada em Ubatuba que fazia ligação clandestina de água. A irregularidade foi constatada durante a operação no combate a fraudes. O estabelecimento fica no bairro Perequeaçu. O fornecimento no local já havia sido cortado em abril devido à falta de pagamento. A polícia militar foi acionada e o responsável encaminhado à delegacia. Ele vai responder por furto qualificado. Em setembro, 48 imóveis estavam em situação irregular. O volume recuperado foi de 4 milhões de litros de água. E olha, o calor não dá trégua nesta sexta-feira. Os termômetros poderão chegar a 36 graus na região. Veja na previsão do tempo. A sexta-feira será mais um dia de sol em toda a região e de poucas nuvens. Existe uma pequena possibilidade de chuva na Serra da Mantiqueira. As temperaturas vão permanecer elevadas. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 25%. Mínimas de 14 graus em Campos do Jordão, 16 em Cunha, 19 em Paraibuna e Pindamonhangaba. Já as máximas chegam a 31 graus em Ubatuba, 32 em São José dos Campos, 35 graus em Taubaté e 36 em Guaratinguetá. A ETEC de Guaratinguetá está com inscrições abertas para o vestibulim 2015. São 280 vagas disponíveis para cursos técnicos nas áreas de administração, mecânica, segurança no trabalho, comunicação visual e também informática. A inscrição pode ser feita até o dia 7 de novembro pelo site etabs.com.br. A taxa é de R$ 30. Outras informações no telefone. 12, o DDD, código diário, 3125-2266. A seguir, amanhã é dia de decisão no Campeonato Paulista de Vôlei. Taubaté e São José fazem jogo de volta no Ginásio do Abaeté e brigam por uma vaga na final. E ainda começa em Cunha o tradicional Festival da Cerâmica. Nós voltamos em instantes. Agora às 7 horas e 11 minutos. Até já.